A Polícia Civil de Foz do Iguaçu apreendeu hoje fogos de artifício na região da Vila Portes durante uma operação realizada nesta manhã. A operação de fiscalização de produtos controlados pela Delegacia de Explosivos, Armas e Munições de Curitiba em Vistoria constatou que uma empresa de fogos de artifício não possuía o alvará da Polícia Civil e nem o do Corpo de Bombeiros para desenvolver atividades com explosivos. Os produtos apreendidos e também um funcionário foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Foz. O funcionário pode ser detido de seis meses a dois anos e a empresa vai pagar multa.